Olá a todos, eu sou Gustavo Ramoni Essa semana, olha, 2022 Nem terminou fevereiro ainda E 2022 já tá nesse nível já Tá certo que tão discutindo umas paradas Que já era pra tá morto, enterrado e sacramentado E as pessoas entenderem que são assuntos delicados demais Pra ser tratado de maneira Bêbada e chapada Igual o Monarque fez O miserável é o Nem vou perder meu tempo Discutindo sobre isso Só tô dizendo que Tá acontecendo Se você tá vivendo embaixo de uma pedra Numa caverna nessa última semana Eu tenho culpa Mas o mundo tá girando E as coisas estão acontecendo Como uma vez eu já disse que iria acontecer Que a gente teria que ficar respondendo a mesma coisa Ano após ano E vendo acontecer as mesmas coisas Ano após ano Porque tudo grava, tudo faz vídeo Tudo tira foto mais rápido E as pessoas não tão ficando mais inteligentes pra usar Se você tá vendo esse vídeo na data de publicação Ou seja, no domingo Saiba que sexta-feira estreou o jogo Lost Ark Aqui na América Um jogo que já tava fazendo muito sucesso na Coreia E lá pro outro lado Resolveu vir pra cá agora Que horas são agora? Agora são quase 3 horas da manhã Eu terminei a live E resolvi dar uma testadinha ali Pra ver como é que é o jogo O pouco que eu testei É o pouco que eu já sabia que ia ser Não vi nenhuma live Não vi nenhum vídeo A não ser explicando as classes Mas nenhuma gameplay muito específica E também não vi nenhuma live Pra ter a minha própria percepção E também não queria A real é que eu não tive muito tempo Pra ficar dando atenção pra esse joguinho Parece verídico Testei um pouco agora Depois da live E é por isso que eu tô gravando esse horário E o jogo me pareceu Um genéricosasso Leve Vai rodar em muito computador Eu acho que o jogo em si Vai ser uma boa bosta Mas se a galera curte Se você tá jogando com vários amigos legais assim Eu acho a experiência válida E é por isso que eu não quis assistir nenhuma live Pra poder ter ali a minha própria opinião Se você quer que apareça alguma coisa De Lost Ark Uma live Um gameplay Me explicando um review de repente Não vi ninguém fazendo review até agora Até porque o jogo já teve review Bastante tempo já É Se você quer que eu faça o review sincero Assim como eu falo lá do Reborn E dos GMs também Deixa aqui nos comentários A minha pronúncia tá cada vez pior Por causa do aparelho O tema real desse vídeo Ia ser até outro Eu ia dedicar esse vídeo a Vilela Eu ia dedicar um roteiro maravilhoso Batendo na pessoa dele Nossa Porque ele merece Mas Eis que me aparece na live de hoje Rafa Pebraga E eu fiz a seguinte proposta ao Rafa Pebraga A gente sabe que no meio do ano passado O Logan Paul lutou com o Mayweather Uma luta de boxe O Whindersson Nunes Influenciado por isso Decidiu desafiar o Popó Para uma luta de boxe Como eu bem disse No vídeo passado Eis que eu tenho a seguinte idiota Idiota? Por que não Eu desafiar Rafa Pebraga A um combate Amistoso Obviamente Pra gerar esse engajamento E esse novo trend De lutas que tá acontecendo Não há dúvida É um idiota Eu falei disso no vídeo passado Será que só uma pessoa famosa É que pode desafiar um boxeiro Ou algum outro lutador E que tipo de luta vai ser usada Pra não machucar os dois Afinal É só pro entretenimento Não tem nada a ver Uma briga Ou uma desavença Tô aqui fazendo o desafio Rafa Pebraga Luta comigo, cara Aqui tem coragem Vamos fazer isso acontecer Daí o Whindersson Nunes e o Popó Ganhando milhões Vamos ganhar milhões Não vamos Mas tem que começar com alguém Por que que a gente não pode lutar Por que que a gente não pode se enfrentar Por que que a gente não pode fazer um embate maravilhoso Eu gostaria de chamar outros caras pra lutar Eu gostaria de lutar com o massivo Mas ele morreu E aí Aí eu não posso ir num centro espírita Provocar o cara E nem quero mexer com esse tipo de força Quem é Gustavo na fila do pão? Nada Quem é Rafa Pebraga? O expoente do auturrante do L2 Inclusive a gente pode pegar Todo esse dinheiro arrecadado E não precisa ficar com a gente Não quero Não é pelo dinheiro É pelo entretenimento É pra fazer uma luta espetáculo Não vai ter ganhador Nem perdedor Vai ser legal te entupir de porrada? Vai Mas também tu pode te preparar Pra me entupir de porrada também? Faz parte ali do mise-en-scène Faz parte da encenação Pra deixar as coisas um pouco mais legais Pra quem tá assistindo Eu acho que não precisa responder agora Nem fazer um vídeo-resposta Apesar que ia ser animal Se tu respondesse pra mim Dizendo Vou marcar a Gugu Eu vou treinar Vou perder um peso Vou ficar mais rápido E vou te quebrar essa tua cara Eu fico perfeito Tô aqui dizendo que a luta poderia ser boxe? Não Podia ser kickboxe Podia ser um MMA Podia ser um WWE Por que que não? Lá na década de 90 Eu assistia na manchete Um negócio que chamava WMC Masters WMC Masters Eu vou tentar colocar aqui Alguma coisa referente a esse negócio Obviamente era uma encenação Era tudo gravado nos estúdios da Universal E era falado isso na introdução do programa Se eu não me engano Mas era o seguinte Tinha os lutadores Uma papagaiada lá de Machine Diretamente dos estúdios da Universal na Flórida Olympus Machine Superstar Red Dragon Great Wolf Tsunami Era assim né Não tinha poder nenhum Era a luta de Kung Fu mesmo Ou briga de rua Sei lá como é que era os negócios E chegava numa chave do campeonato Que ia Às vezes um contra o outro Três contra três E daí ali saiu o campeão Eu não tô muito lembrado como é que é o negócio Eu sei que tinha uma gaiola Tipo um domo Era um domo assim Não era uma gaiola quadrada Que nem é o UFC né Tinha Tinha um campeonato de UFC Que era uma gaiola mesmo Mas essa daí era um domo E a regra era a seguinte Os caras estavam lutando O cara que se encostasse na grade Era um ponto pro adversário A regra era simples Não o bastante Quando dava cinco minutos de luta O narrador gritava assim Ninjas Entrem na gaiola Ninjas Entrem na gaiola E começava a entrar um monte de ninjas Assim dentro da gaiola Pelo teto Pro chão As portinhas que saiam E aí era o barata voa Era cada um por si E daí se o ninja Desse um soco no malandro E ele encostasse na grade O ponto ia pôr do cara Então a dificuldade Meio que aumentava E as vezes o cara Tava batendo num Quando olhava Já tava apanhando Tinha que derrotar aqueles ninjas Derrotava todo mundo Eles saiam E depois seguia o combate de novo Eu acho válido Eu e Rafa Pebraga Lutar num estilo de luta assim Porra Estilo Mad Max Onde dois homens entram Um homem sai Com arma Sem arma Arma branca Garrafa quebrada Alguém falou na live hoje Usa garrafa quebrada Gugu Garrafa quebrada Sarrafo com prego na ponta Entendeu? Estilete Faca Soqueira Porrete com espinho Pode ser qualquer coisa Eu acho válido Uma vez que somos adultos E ninguém aqui odeia ninguém Então eu acho que a luta Por mais sangrenta que ela pareça E por mais mortífera que ela se torne Eu acho que a gente vai continuar sendo bons amigos E um vai acabar levando flores no caixão do outro Caso venha algum óbito Apesar que eu acho que isso não vai acontecer Eu confio em mim Aí tem que ver se o Rafa Pebraga vai treinar o suficiente Pra que ele não venha a óbito aí no nosso embate Caracas Rafa Pebraga Vamos fazer essa luta acontecer Cara Arruma um professor de Muay Thai Um Jiu Jitsu Não sei Vamos fazer isso Não sei não Você acha que vai ser uma luta boa ou não Bota aqui nos comentários E também bota nos comentários Se você quer que seja 1x1 Pode ser 2x2 Eu até falei na live Que eu não gostaria que fosse Eu E um outro cara Contra o Buena MRL E o John Opala Porque daí não vai ser só pelo evento Aí é sangue no olho mesmo Se você quer que eu e o Rafa Pebraga Se junte pra bater em mais dois Tem uma galera que falou O Felipe Neto merecia apanhar E se fizesse o Lucas Neto E o Felipe Neto Contra eu e o Rafa Pebraga Se bem que Se fizesse só o Lucas Neto E o Felipe Neto Contra eu Eu acho que Sem treinar Assim do jeito que eu tô Sedentário Acabado Na forma decadente do Muay Eu acho que Eu 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 dou conta Se tu atirar um papel higiênico Um olhado no ringue Ele faz mais Do que o Felipe Neto E o irmão dele Então tá aqui pronto O meu desafio Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal Dá curtir E vamos compartilhar Pra fazer esse evento acontecer Em 2022 Eu quero dar porrada Eu quero fazer Esse evento aí Com esse gordinho Não se esqueçam Sejam legais Uns com os outros Tá certo? Uou! Fui!